Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado desde já pela disponibilidade mostrada em poder conceder alguns minutos aqui à Rádio Lefens para fazermos um balanço destes primeiros 100 dias à frente do Executivo Camarário de São Pedro do Sul. E começava exatamente por aí. Sr. Presidente, ao longo destes cerca de 3 meses, pouco mais ou menos, o que é que mudou na sua vida antes de mais? Bom dia, Paulo Fernando. Bom dia, Srs. Ouvintes. Acima de tudo, o que mudou foi muito mais horas de trabalho, como se pode calcular. Para que tenham uma ideia, por exemplo, ontem começámos a trabalhar às 8 horas da manhã e acabámos às 10 da noite. Interruptamente. Apenas com o tempo para a refeição do almoço, porque nem para o jantar houve tempo. Posso lhe dizer que só aguenta aí isto quem realmente gosta, porque quem não gostar não tem capacidade para poder aguentar todo este trabalho que realmente ser-se Presidente da Câmara Municipal e para quem quer trabalhar, porque também lhe posso dizer que se a pessoa não quiser trabalhar também passa completamente ao lado de determinadas situações, mas para quem quer trabalhar e para quem tem gosto na sua terra, realmente há muito a fazer e posso dizer que uma pessoa chega ao fim do dia de trabalho e chega-se à conclusão que não está tudo feito. E é mesmo essa necessidade desse trabalho intenso de acompanhar para e passo todos esses pequenos permaneiros ou acha que algumas dessas tarefas que nesta altura está a desempenhar, digamos assim, poderia, ou poderão num futuro breve vir a ser delegadas noutros elementos da sua equipa? Não. O que está a acontecer é que, efetivamente, todos os membros da equipa estão a trabalhar, todos eles têm as suas funções, mas como pode calcular, a responsabilidade e o interesse das pessoas recaem mais sobre o Presidente da Câmara Municipal. A responsabilidade de tudo o que se passa na Câmara Municipal é sempre do Presidente da Câmara, mas depois também são as próprias pessoas que exigem do Presidente da Câmara que realmente se resolva determinadas soluções. E isto a propósito, por exemplo, nos primeiros dias da sua atuação à frente do município, foi falado na opinião pública de que o Presidente, por exemplo, ia de manhã cedo até ao Vieira da Cruz ver se os funcionários chegavam a horas, se não chegavam, reclamava com eles por causa da utilização das viaturas camarárias. Aliás, o Sr. Presidente chegou mesmo a falar sobre isso em reuniões de Câmara. Isto é uma tarefa que causa também algum desgaste a si. Pensa em continuar a manter esse tipo de atuação no futuro ou eventualmente tarefas como essas poderem vir a ser delegadas noutros elementos? É claro, continuar a exercer esse tipo de atividade. E realmente causa, efetivamente, desgaste e é cansativo. E quando há bocadinho falava em que ia ver se os funcionários chegavam a horas, a intenção não era ver se realmente estavam a horas. Era a intenção, acima de tudo, era lhe dar um bocado de palavra de conforto e de esperança no futuro e ao mesmo tempo mostrar também solidariedade para com eles, que realmente começavam a trabalhar cedo e também mostrar que realmente o Presidente da Câmara se interessava por eles e que estava junto deles. No que diz respeito à questão em relação aos funcionários e aos gastos de combustível e isso, efetivamente, o que se passava era que havia funcionários que abusavam. E quando dizia que funcionários que abusavam, não estamos a falar em todos. Havia alguns e a verdade é que esse assunto foi cortado pelas bases, ainda poderá haver uma situação ou outra que ainda possa não estar tão bem quanto isso, mas a verdade é que, acima de tudo, quem está a gerir um município como este tem que estar efetivamente em cima das situações, tem que controlar as situações, de forma que realmente haja o menor gasto e o melhor desgaste possível a nível de gastos para o município. Muito bem, em relação a que estamos, nesta altura, a falar na questão dos funcionários, na sua opinião, passados estes três meses, como é que vê, como é que acha que os funcionários veem a atuação do Executivo Camarário? Acha que estão satisfeitos ou haverá aqueles que eventualmente possam estar realmente mais satisfeitos porque supostamente gostam mais deste tipo de atuação e desta forma de ser do Executivo Camarário? E haverá aqueles que eventualmente gostariam mais de outro tipo de atuação e até poderiam ter algum tipo mais de privilégios com outro tipo de atuação. Mas, genericamente, como é que acha que os funcionários municipais estão a ver a atuação do atual Executivo? Olha, disse-lhe muito bem que há funcionários que provavelmente estarão mais satisfeitos e outros que não estarão tão satisfeitos quanto isso. A verdade é que, acima de tudo, tentamos ser justos para todos e tentamos motivar os funcionários. É claro que ainda não se conseguem em relação a todos, mas lá chegaremos. Passaram três meses, é muito pouco tempo. Penso que, de uma forma geral, os funcionários estarão satisfeitos, até porque eles sabem que nós próprios estamos a dar o exemplo. E, como estava a dizer, penso que eles estarão, de uma forma geral, satisfeitos. Em relação àqueles que estejam menos satisfeitos, nós iremos, efetivamente, junto deles para que realmente os possamos motivar, para que no futuro possam realmente contribuir para que o Conselho de São Paulo seja melhor. Eu recordo-me que durante o período da campanha eleitoral, um dos enfoques do Partido Socialista era realmente a questão da área social, as preocupações sociais. Começando por dentro de casa, tem havido essa preocupação com o aspecto social dos funcionários municipais em o executivo, a perceber-se dos problemas sociais dos seus funcionários. Tem havido apoio nesse sentido? Como é que as coisas têm funcionado? Olha, Paulo Fernando, uma coisa que nós dissemos logo aos funcionários desde o início é que uma das questões que fazíamos, que queríamos que realmente os funcionários cumprissem era a questão do horário, a questão da assiduidade, mas também sempre deixámos de porta aberta para que quando tivessem problemas deles ou familiares, nomeadamente a nível de doença, que estaríamos realmente de portas abertas para os ajudar naquilo que eles necessitassem. E isso já aconteceu. Já tivemos funcionários que, evidentemente, através de causas de doenças deles ou de familiares que tiveram que correr a nós no sentido de desbloquear determinadas situações para que possam acompanhar esses familiares. E a verdade é que, efetivamente, isso foi feito e é toda essa ajuda que lhes estamos a meia dar. Sr. Presidente, destes três meses à frente da gestão da Câmara Municipal, para já, quais é que são as medidas que foram tomadas pelo Executivo que, na sua opinião, mais destacaria até esta altura? Olha, há diversas. Eu, inclusive, tenho aqui à minha frente uma série de folhas com atividades que a Câmara Municipal realizou ao longo destes últimos três meses e que, provavelmente, por falta de tempo, não iremos falar nelas todas. Mas posso-lhe dizer, por exemplo, a nível de projetos, que houve uma série de projetos que conseguimos concluí-los e temos outros que estão em fase de execução. Posso-lhe dizer, por exemplo, em projetos que conseguimos concluir, falamos, por exemplo, da ligação da Avenida Sá Carneiro à Estrada Municipal 227, que é uma ligação de cerca de 200 metros, que poderá criar para o futuro 140 lugares de estacionamento aqui para o centro da nossa cidade e que, neste momento, se encontre em concurso público. Temos também a ciclovia que ligará a Ponte Negrelos às termas São Pedro Sul, que também é um projeto que já está completamente concluído e poderá, para o final do ano, quando há futuro novo querendo, poderá entrar em fase de concurso. Bom, Sr. Presidente, mas para não fugirmos já, e começando aqui já pela questão da ciclovia, para tentarmos perceber um bocadinho o que é que se passa relativamente a isto, tem-se falado muito no passado de que existe ou existia um projeto conjunto de vários municípios, Viseu, São Pedro Sul, Vozelo, Oliveira Frades, e penso que obregaria também para um projeto conjunto, multi-municipal, que seria para candidatar fundos comunitários para a realização desta obra. Agora, começa-se a ouvir falar que São Pedro Sul vai fazer este troço entre Negrelos e as Termas, fala-se também que depois Vozela fará também um pequeno troço no Conselho de Vozela, isto não é uma duplicação de projetos? Não, porque esse projeto inicial caiu, porque era um projeto que ligava praticamente o litoral, aqui a Viseu. E ficou sem efeito? O projeto existe, o que nós fizemos foi recuperar esse projeto, na parte que nos interessava, mas a nível do projeto dessa envergadura, caiu pura e simplesmente pela questão dos custos que acarretavam. Portanto, não há hipótese nenhuma de futuramente ser um projeto candidatado a fundos comunitários, à semelhança daquilo que acontece com a pista total. Não lhe posso responder afirmativamente a isso, porque isso será uma candidatura da CIME. Posso dizer que ainda hoje vamos ter uma reunião da CIME para preparar o futuro para 2014, para toda a nossa região. Não sei se esse assunto vai lá ser debatido ou não. Agora, a verdade é que nós temos condições para poder avançar com esta candidatura. O projeto está aprovado em reunião de Câmara Municipal, o projeto existe. E o que lhe posso dizer é que para o final do ano, com o novo quadro comunitário de apoio, se realmente a nível de CIME este projeto não avance, que provavelmente não avançará, posso lhe dizer que nós poderemos, e desde que tenhamos fundos de manéio para isso, poderemos avançar com este projeto a nível do Conselho de São Pedro Sul. Continuando nos projetos concluídos para a zona de São Pedro Sul, posso dizer que também temos concluído o projeto de saneamento para a população de Vila Nova em Santa Cruz da Trapa. A questão do pavilhão multiuso de Santa Cruz da Trapa está praticamente também numa fase final. E temos também um projeto que irá entrar em concurso, que é as fontes ornamentais nas termas e o percurso pedonal. O percurso pedonal está executado, falta realmente a questão das fontes. Depois temos uma série de projetos também em elaboração. Posso lhe dizer que a ligação da Pedreira Negreiros está a ser executada do projeto. A Iago e Serimento da Freguesia de Sarrazes, o Parque Industrial Pendele finalmente avançou a nível de topografia. Posso lhe dar também uma novidade, e esta a nível de comunicação social, ninguém tinha conhecimento dela, que é começarmos também os serviços de topografia para o futuro parque da cidade. Estamos a falar na zona das Nogueiras, lá em baixo no interior do Rio, que será um espaço que nós poderemos vir a pensar nele realmente para o futuro da cidade. E isso também só será possível se houver verbas comunitárias que possam, efetivamente, a suportar esses encargos, e se realmente conseguirmos ter fundos também, poderá ser, efetivamente, para o futuro, o futuro parque da cidade. E depois também andamos ainda com outro projeto, que é o Muro de Suporte em Rio de Melo, que é uma aspiração de há muito tempo do povo de Rio de Melo. Há outras obras que neste momento se encontram em execução, é a requalificação urbana, como toda a gente sabe, e a questão do polo escolar. Depois, posso lhe dizer, também, a nível de serviços municipais, foi uma zona onde nós apostámos logo desde o início. E posso lhe dizer que, desde o início do meu mandato, a questão da porta aberta do Presidente e dos vereadores é uma constante. Posso lhe dizer que todos os dias, todos os dias atende pessoas que, efetivamente, pretendem falar com o Presidente, assim como também os vereadores, também, todos os dias, atendem pessoas que querem, efetivamente, falar com eles. Mas diga-me uma coisa, essa abertura tem sido sempre benéfica, ou, em alguns dos casos, depois poderá também ser aqui, digamos, uma perda de tempo para os elementos do Executivo, que depois ficam presos, amarrados aqui no gabinete, a atender essas pessoas, em vez de poderem estar a desenvolver outro tipo de trabalho. Todos nós nos recordamos, por exemplo, que, no caso da saúde, quando não existiam taxas moderadoras, havia pessoas que iam, inclusivamente, para o serviço de urgência, para passarem algum tempo na conversa com o médico, porque se sentiam sozinhas. Isso pode acontecer, agora, um pouco com o Presidente e com os vereadores. Tem-se deparado, também, com situações dessas, ou, efetivamente, têm havido só, realmente, questões relacionadas com o trabalho do dia-a-dia da Câmara Municipal? Não, eu percebo a sua pergunta, e a sua pergunta é pertinente. O que diz poderá ter algum sentido, agora, também, quer dizer o seguinte, é que nunca é uma perda de tempo estar a atender as pessoas. As pessoas, muitas das vezes, vêm cá solicitar coisas pelas próprias, mas, muitas das vezes, também dão sugestões. Agora, nós temos sabido equilibrar as situações. Nós, não é para ser aqui a pessoa ser atendida logo, mas conseguimos com que enquadrá-la num conjunto de outras pessoas que estejam para ser atendidas, por exemplo, da parte da tarde, e nós conseguimos enquadrar essas pessoas, não para ser atendidas logo naquele momento, porque naquele momento as pessoas também estão ocupadas, como disse, mas conseguimos enquadrá-las, e, efetivamente, num conjunto de outras marcações que já estão feitas, conseguimos encaixá-la no meio das outras pessoas. Isso tem sido conseguido. É claro que, como pode calcular, isso custa-nos, porque isso aparece uma pessoa numa dada altura que tem um problema de um tipo, depois já aparece outra que tem um problema de outro tipo. E, efetivamente, acima de tudo, causa-nos é desgaste. Acima de tudo, quem sofre mais com isso tudo, acabamos de ser por nós próprios, porque causa-nos desgaste, efetivamente. E, às vezes, nem sempre é possível dar resposta positiva a todas essas solicitações, não é? Com certeza. Eu também, quando digo que atendemos as pessoas todas, muitas das vezes atendemos muitas para desabafarem, muitas das vezes também, para dizer que não é possível concretizarmos aquilo que as pessoas querem. E posso lhe dizer, tem sido mais, efetivamente, os nãos do que, propriamente, os sims. E porquê? Porque, como sabe, a situação financeira da Câmara Municipal não será aquela que nós gostaríamos que fosse. Temos fundos negativos na ordem de 3 milhões de euros, e, como sabe, também, enquanto tivermos fundos negativos, não podemos estar a concretizar outras obras para o futuro. De forma que, a maior parte das vezes, efetivamente, as respostas têm sido não, nomeadamente, no que diz respeito à concretização de obras. Sr. Presidente, durante o período da campanha eleitoral, certamente que sabe que uma das principais críticas que, nem tão aqueles que eram a sua oposição lhe faziam, era de que a candidatura do Partido Socialista andava a prometer muitos empregos durante esse período da campanha eleitoral. têm-lhe vindo cobrar esses empregos daqui à Câmara Municipal? Olha, isso era o que realmente dizia alguma parte da oposição. Não quer dizer que fosse verdade. Se o senhor for para a rua, começa a perguntar às pessoas quantas pessoas é que, efetivamente, nós prometemos o emprego. É uma questão de vocês andarem na rua e perguntarem-se às pessoas. Isso não correspondia realmente à realidade. É claro que no meio de estudo há sempre pessoas que se encostam, mas isso é normal em todas as situações. Agora, isso era uma forma de as pessoas dizerem que nós realmente íamos à frente e era uma coisa que se constatava muito antes das eleições e que realmente iríamos muito à frente. Mas também íamos à frente, evidentemente, pelo trabalho que estávamos a desenvolver e, principalmente, porque começámos com o ano de antecedência e, durante todo esse ano de antecedência, andámos a trabalhar. Andámos no terreno. De forma que aquilo que diz, o diz que disse, podem dizer o que quiserem, se a nós não nos afeta. Mas o desemprego é uma realidade um pouco por todo o país e a questão do Petro do Sul não é, obviamente, alheio. Aquilo que eu pergunto é que tem vindo muita gente para ter que ir à porta à Câmara Municipal pedir emprego? Tem, tem. Para que tenha uma ideia, por exemplo, concluíram 400 pessoas lá para baixo para ter uma listura, para a empresa municipal. E posso dizer também no meu gabinete, sobre a questão de emprego, ou no meu gabinete ou na rua, já atendi mais de 400 pessoas. Não quer dizer que sejam as mesmas que concluíram para ter uma listura, inclusive eu não sei quem concluí para ter uma listura, mas posso lhe dizer também, ou no meu gabinete ou na rua, já tive, efetivamente, pedidos para mais de 400 pessoas. E, efetivamente, há problemas de desemprego no nosso Conselho e uma coisa que me custa é que, realmente, essas pessoas que vão impedir emprego é gente muito nova. Estamos a falar em pessoas de 20, 30 anos. E a Câmara Municipal não tem condições para admitir mania? Não temos condições. Foi pena, realmente, que no passado a Câmara Municipal, de há uns anos para cá, não tivesse criado condições para que outros, que não deve ser a Câmara Municipal, mas que deveriam ser outros a criar condições para que, realmente, em São Pedro Sul, pudesse haver mais alguma possibilidade de emprego. E, quando digo isto, não digo emprego para estas 400 pessoas, provavelmente seria impossível, mas, pelo menos, para mais algumas, de forma que, realmente, de forma que, realmente, pudesse haver emprego para mais gente. Mas nós estamos a trabalhar nisso. Como lhe disse, nós estamos a... Já iniciámos o projeto de levantamento topográfico para o Parque Industrial. E, se me disser assim, será que vai ser uma aposta conseguida? Neste momento, não sabemos. O país está a atravessar, realmente, por um período muito difícil. Agora, o que eu lhe posso dizer é o seguinte. É que, se nós não criámos, realmente, essas condições, então é que não temos nada. Eu posso lhe dizer que, no passado, foi vendido um terreno à SICORNET, no Parque Industrial do Alto Barro, em que foi construída a própria fábrica, mas, depois, também foi vendido um outro lote encostado à SICORNET, em que só esse lote tinha 6 hectares para o Fernando. Nós temos um lote, no Parque Industrial do Alto Barro, tem 6 hectares, está, neste momento, a monte, está a mato. E é pena que, realmente, as pessoas, no passado, não tivessem dado conta que, realmente, com esses 6 hectares, nós podemos, neste momento, dividir aquilo, formar mais de 20 lotes mais pequenos e podermos ter lá mais empresas. E posso lhe dizer também que, nesse aspecto, nós estamos a trabalhar nesse sentido, no sentido de podermos dividir aquilo em lotes mais pequenos e possamos, efetivamente, concretizar a implantação de mais empresas naquele espaço. Portanto, ele foi comprado, o pregando, está, nesta altura, a monte. A Câmara Municipal não tem hipótese de reverter essa situação, uma vez que quem o comprou não lhe deu o fim a que ele seria destinado? O lote foi vendido à SICORNET, é deles, como pode calcular, para eles não o destino que quiserem. E nós, neste momento, também não temos condições financeiras para podermos ir adquirir esse lote. Como se sabe, e voltando a falar novamente da mesma coisa, temos fundos negativos, neste momento não temos condições para nada. Agora, o que eu lhe posso dizer... É que estamos a negociar, estamos a negociar, efetivamente, com a SICORNET, no sentido de podermos dividir aqueles 6 hectares em lotes mais pequenos e aí sim podemos tentar resolver para o futuro a possibilidade de alguém se poder vir implantar ali naquele espaço. Já leia a questão do parque industrial do Alto Barro, mas no que diz respeito a esse futuro parque industrial para pendê-lo dos milagres, que tipo de parque é que se espera ali naquela zona? A vantagem que se vê é que ele estará relativamente próximo da A24, que é uma autostrada que não tem, digamos assim, uma grande fluidez de tráfego, não é muito utilizada, não será, digamos, uma prioridade em termos de escolha para a grande maioria dos empresários. Que tipo de parque é que a Câmara Municipal tem idealizado ali naquela zona? Olha, Paulo Fernando, aquilo poderá passar por diversos tipos, poderá ser um parque empresarial, poderá ser um parque logístico, só que na verdade é o melhor sítio que nós temos no Conselho de São Pedro Sul. a partir do momento em que nós deixámos passar a A25, na altura, a IPA5, tão longe conforme ela está, o que foi uma pena. Nós poderíamos, na altura, na altura o Governo era de acordo da Câmara Municipal e poderíamos ter feito, efetivamente, na altura, a pressão para que realmente a A25 pudesse passar mais perto de São Pedro Sul. A partir do momento em que essa aposta não foi conseguida, o Partido Industrial foi montado em Carvalhais. Foi precisamente no coração do Conselho, mas longe da A25. E hoje em dia aquilo que os empresários que estão implantados no Partido Industrial do Alto Barro nos dizem é que, efetivamente, estão muito longe da autostrada e pedem-nos realmente a possibilidade de podermos fazer uma via mais rápida no sentido de chegarmos do Partido Industrial à autostrada. Neste momento não temos condições para isso. Não temos condições para isso, seria realmente uma muito boa ideia, mas não temos condições para isso. Não tendo condições para isso, temos que partir para outra possibilidade. E a possibilidade que nós temos melhor é a freguesia de Pindelos Milagres que fica encostada à A24. A A24 tem ligação à A25, faz logo ali, tem ligação ao Norte, tem ligação à Espanha, tem ligação ao Litoral e, efetivamente, é o espaço que nós temos mais perto de uma autostrada é a freguesia de Pindelos Milagres e onde nós pretendemos implantar o Partido Industrial é a cerca de 500 metros de autostrada. Ou seja, será o melhor sítio a nosso ver para implantar um parque industrial, um parque logístico, um parque seja do que for, mas que nós vamos trabalhar nesse sentido, para já estamos a fazer o levantamento e depois também em função de quando abrir o novo quadro comunitário de apoio e nós saibamos concretamente para que áreas é que, efetivamente, possa haver o dinheiro. Nós depois teremos que jogar e ver realmente aquilo onde poderemos ter como participações na ordem dos 85%. Não temo que venha a ser criado ali um elefante branco que acabe por não ser aproveitado. Paulo Fernando, aceito o que está a dizer, isso poderá vir a acontecer, agora, mais do que criar elefantes brancos, o pior é não executar e não fazer. Nós pensamos que é preferível tentarmos, mesmo que possa não vir dar resultado para o futuro, mas mais do que criar elefantes brancos, o pior é realmente estarmos parado, cruzar os braços e deixarmos que os nossos jovens tenham que fugir todos daqui ou para o litoral ou pior ainda para o estrangeiro. Em relação ao Parque Industrial do Alto Barro, quem passa por lá denota que há ali algum abandono, que não há uma manutenção cuidada daquela estrutura, quer em termos de arruamentos, quer em termos das valetas, a Câmara Municipal tenciona a curto prazo ter algum tipo de intervenção nessa área? Paulo Fernando, por acaso bem tarde, é que nós por acaso já começámos nos últimos dias, começámos nos últimos dias a fazer uma intervenção no que diz respeito nomeadamente à limpeza do parque. Posso lhe dizer que há dois, três dias atrás realmente começámos com as nossas máquinas a fazer uma limpeza maior, mais cuidada realmente do Parque Industrial. Não lhe vou dizer que vamos calçar... É que tu conhece também que aquilo não estava em condições? Sim, 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 tanto não estava em condições que estamos lá a atuar neste momento. Não lhe vou dizer que vamos calçar os passeios, isso que devia ser feito, mas temos situações muito mais urgentes. Agora, pelo menos, a limpeza daquele espaço estava tudo abandonado, essa intervenção está a ser feita neste momento. Mas há bocadinho que estava-lhe a falar também na questão dos serviços municipais e falei também na questão da porta aberta no que diz respeito ao atendimento e posso dizer que outra aposta que nós fizemos e que foi conseguida foi a implementação do Balcão Único de Atendimento. Foi... Era uma situação que o nosso Conselho era praticamente quase único ou dos últimos a não ter um Balcão Único de Atendimento e posso-lhe dizer que nós em pouco tempo conseguimos tê-lo em funcionamento. E posso dizer que realmente foi uma aposta conseguida porque realmente está a dar vazão a todas as pretensões dos cidadãos que ali aparecem para tentar resolver as situações. E posso-lhe falar também que essa modernização administrativa passou também pelos próprios serviços online. Agora os cidadãos já podem, através de... através da internet aceder a muitas das nossas entregantes requerimentos das atividades da própria Câmara Municipal. De forma que reformulamos também o site da Câmara Municipal e ainda está neste momento em reformação mas já alterámos muita coisa no nosso site. Criámos uma página do Facebook que está em contato permanente praticamente quase todos os dias temos a informação a dar e posso dizer que ainda hoje iremos colocar na página do Facebook e fica também já aqui uma informação para todos que é a questão de termos na última reunião da Câmara Municipal termos votado favoravelmente o nome do Dr. Jaime Gralheiro tendo dado esse nome ao Cineteatro e isso vai ser também colocado hoje no Facebook assim que também como a criação do grande prémio Joaquim Ramalho uma prova de atletismo que iremos concretizar todos os anos no dia 25 de Abril. De forma que isso foram decisões da última Câmara Municipal que hoje irão ser comunicadas. Sr. Presidente em relação a estes serviços online que a Câmara Municipal está disponibilizar nós vivemos em São Pedro do Sul um conselho rural a população já é idosa muita dela tem obviamente dificuldades de lidar com estas novas tecnologias de comunicação e informação a Câmara Municipal está também de alguma forma a dar algum tipo de apoio à população para eventualmente poder aderir a este tipo de serviços por exemplo a autarquia dispõe do espaço internet ali junto ao Pavilhão Desportivo Municipal lá é possível obter algum tipo de apoio e de formação no sentido de poder realmente aderir e utilizar este serviço online da autarquia? Pode-lhe dizer que temos a Universidade de Sénior onde existe uma disciplina que é realmente uma disciplina ligada para a área da informática inscreveu-se na Universidade de Sénior quem quis as inscrições são praticamente gratuitas pagam apenas uma inscrição do Sul uma inscrição de 10 euros de forma que praticamente é gratuito toda a atividade que existe na Universidade de Sénior Sim, mas por exemplo um idoso do Candal vir aqui frequentar uma aula na Universidade de Sénior de Informática é capaz de ser complicado havendo este espaço internet da própria autarquia não seria possível as pessoas dirigirem-se lá e quem mais tivesse poder dar esse tipo de apoio para que na altura pudessem ser feitos os requerimentos e a utilização deste serviço O espaço internet está aberto a toda a população provavelmente não estará tão divulgado quanto isso temos lá neste momento dois funcionários efetivos que poderão prestar todo o apoio que qualquer cidadão seja mais idoso ou não possam necessitar e posso dizer que é um espaço que está muito pouco aproveitado pela população eu algumas das vezes passo por lá e vejo que muitas das vezes não está lá ninguém mas fica aqui já o alerta que qualquer cidadão pode efetivamente recorrer ao espaço internet e solicitar toda a ajuda que precise porque estão lá dois funcionários que poderão ajudar naquilo que realmente necessitam depois e continuando naquilo que estamos a falar sobre a questão dos serviços municipais posso lhe dizer que criámos a oficina domiciliária que foi mais uma aposta conseguida em que temos uma brigada de intervenção social que a pedido de pessoas carenciadas ou necessitadas podem efetivamente prestar pequenos serviços domésticos a cidadãos que realmente necessitem e que vivam em situações de isolamento posso dizer que inclusive esta oficina domiciliária serviu de mote que uma 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 televisão uma televisão penso que foi a SIC que fizesse uma fizesse uma intervenção sobre isso e tivesse acompanhado essa mesma equipa e passou durante durante alguns telejornais durante aqueles dias depois e atualmente continua a ter bastante adesão a brigada continua a ter muito o que fazer a brigada além deste serviço como pode calcular faz também outro tipo de serviços nomeadamente a nível de reparações de escolas isso e praticamente todos os pedidos que nos têm sido solicitados têm sido todos têm sido todos resolvidos penso que neste momento não haverá ninguém em situação de agenda à espera para que realmente resolva alguma situação mas tem havido muitos pedidos senhor presidente tem havido muitos pedidos não posso concretizar quantos mas praticamente todos os dias há pedidos a diversos pontos do conselho como pode calcular depois posso dizer também que formularmos todo o serviço de proteção civil uma das coisas que se verificava era que a proteção civil não funcionava tão bem quanto deveria quanto deveria ser e a verdade é que nós fizemos mudámos a situação de trabalhar e posso lhe dizer que praticamente a proteção civil está todo dia na rua está todo dia na rua vendo e o tempo agora ultimamente também tem sido propício a isso mas há sempre barreiras caídas há muitos caídos e temos a proteção civil todo dia na rua a ver as situações que nos telefonam para cá a chamar atenção para realmente para as necessidades e posso lhe dizer que essa proteção civil está a trabalhar na hora e quer o trabalho na hora Sr. Presidente a propósito da proteção civil nos últimos dias tem sido também falado bastante um despacho seu dando ou pelo menos aumentando os poderes ao representante máximo da proteção civil pode-se pelo teor do despacho pode-se depreender que estavam a existir alguns entraves na atuação do responsável da proteção civil por parte de alguns serviços da Câmara Paulo Fernando como pode calcular quando um serviço tem muitas fias as fias intermédias muitas das vezes tentam bloquear algumas situações de forma que não passem por cima deles isto não existe apenas na Câmara Municipal São Pedro do Sul existe em qualquer organização e o que se passava era que posso lhe relatar um caso que aconteceu recentemente um derrame de óleo ou de gasol na zona da reta dos cantoneiros havia necessidade urgente de colocar calcário nesse mesmo espaço para evitar acidentes e a verdade é que a nível interno houve uma certa guerrilha entre aspas sobre a questão de não terem autorizações para a colocação desse mesmo calcário e foi por causa disso que saiu o despacho é que em situações de emergência sejam elas quais forem a proteção civil tem que atuar de imediato sob pena de possíveis acidentes para o futuro portanto situações como essas não se vão voltar a um tempo não pode acontecer para o Fernando em situações em que haja derrames de óleos em que situações em que haja fogos em que haja necessidade de requisitar máquinas para ir para um fogo a proteção civil tem que atuar de imediato sob pena de poder acontecer acidentes e é isso que nós queremos evitar esse despacho foi no sentido efetivamente de fazer com que todo o processo fosse célere no sentido de evitar qualquer tipo de acidentes depois como estávamos a falar posso dizer que outra aposta que foi conseguida foi a questão da redução de custos posso dizer que a nível de instalações a Câmara Municipal tinha e tem ainda as suas instalações distribuídas por diversos diversos edifícios posso dizer que um onde funcionava o GTF o Gabineteco Florestal já foi encerrado já conseguimos poupar a renda desse mesmo edifício os funcionários conseguiram conseguimos encaixar os funcionários noutros espaços da Câmara Municipal sem que tenhamos que pagar rendas e todos os gastos desderivados isso mesmo e posso lhe dizer que no próximo mês iremos fechar outro edifício pagando por isso e evitando pagar mais uma renda e iremos efetivamente concentrar os nossos funcionários nos edifícios que possuímos e serão dois edifícios onde deixaremos de pagar rendas e eletricidades e todos os gastos desderivados daí mesmo qual é que é o edifício que vou encerrar? o edifício é o edifício onde está agora o gabinete o gabinete cultural ali por cima da nova óptica será esse que irá fechar agora no próximo mês além disso tem ainda no shopping não é? os serviços irão ser todos concentrados principalmente no edifício do shopping porque é o edifício onde se paga menos rendas e onde conseguimos desbloquear mais salas no sentido de realmente concentrarmos lá a maior parte dos serviços que agora vão fechar depois posso lhe dizer que outra aposta conseguida isso não foi conseguida para já mas vai ser conseguida a curto prazo curto médio prazo é a questão da revisão do PDM a revisão do PDM foi criada há 19 anos havia um prazo de 10 anos para depois poder haver possíveis reclamações a verdade é que passaram os 19 anos os 10 mais 9 e a verdade é que a revisão do PDM foi zero falou-se muito em campanhas eleitorais na revisão do PDM nunca foi feito nunca foi feito e posso lhe dizer que connosco foi iniciado logo no primeiro mês connosco a revisão do PDM foi iniciada logo no primeiro mês nós temos neste momento dois técnicos superiores ela não estava a decorrer já? não 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 estava tudo parado posso lhe dizer que no primeiro mês pusemos dois técnicos superiores um arquiteto o doutor Mauro e o doutor Marta e o arquiteto Marta pusemos estes dois técnicos a trabalhar na revisão do PDM é claro que a revisão do PDM é um processo que vai arrastar durante ano e meio dois anos o PDM envolve muitas entidades é preciso contactar muitas entidades e isso implica com que realmente o processo se arraste no mínimo durante o ano e meio dois anos mas a verdade é que era preciso fazer alguma coisa e a verdade é que nunca foi feito e é isso que nós estamos neste momento a fazer nós pegámos no PDM e estamos a mexer no PDM diz-me Sr. Presidente que este é um processo que irá demorar no mínimo um ano e meio dois anos aquilo que lhe pergunto é o seguinte não vamos correr aqui o risco daquilo que aconteceu no executivo anterior ou seja também haver a promessa de que no prazo de um ano e meio dois anos quando se tomou posse afirmar que o PDM estaria revisto e depois passarem seis anos todos e continuar tudo na mesma não garante que pelo menos daqui por quatro anos quando chegar ao final deste seu mandato o plano do Diretor Municipal estará revisto Paulo Fernando o que eu lhe posso garantir neste momento é que temos os técnicos a trabalhar neste plano há três meses e que irão continuar o tempo que irá demorar não lhe posso não lhe posso não lhe posso dizer como pode calcular é preciso sempre é preciso sempre contactar muitas entidades mas é uma aposta que nós queremos ganha daqui a quatro anos muito bem Sr. Presidente vamos tentando avançar falou-me há pouco aí na questão de duas obras que considerava importantes uma delas é a ligação da Avenida Sá Carneiro com a estrada regional 227 não só pela ligação em si mas também por aquilo que vem criar em termos de estacionamento que é um dos problemas que afeta aqui o centro urbano da cidade há já timings para que a obra possa avançar no terreno e para que se possa verificar essa mesma obra os terrenos já foram negociados já há números concretos em relação ao valor dos mesmos uma vez que a obra tanto quanto sei rondaria os 500 mil euros não é? Paulo Fernando a situação já houve algumas alterações umas para melhor outras para pior posso lhe dizer que no que diz respeito à obra a obra já entrou em concurso público já sabemos quem ganhou o concurso público a obra que era para 500 mil euros já baixou para 350 mil euros e posso lhe dizer também que os terrenos que nós pensávamos fossem mais baratos vão ser mais caros ou seja vamos conseguir poupar na execução da obra em si e isto também porque realmente os empreiteiros neste momento não têm obras para fazer concorreram 20 e tal 20 e tal empresas e a verdade é que os preços baixaram mas também em proporção posso lhe dizer que os pesos dos terrenos provavelmente irão subir no que diz respeito e falaram de cerca de 100 mil euros qual é que é a estimativa agora? não há estimativa porque provavelmente teremos que recorrer a expropriação e depois a expropriação será o valor que realmente o Tribunal também decidir de forma que os contactos estão a ser feitos a nível de terrenos há duas situações praticamente não resolvidas nós estamos a falar de quatro estamos a falar de cinco, seis proprietários desses cinco, seis três estão completamente resolvidos há um que provavelmente terá que ir para expropriação e o outro ainda estamos numa fase de contatos negocial de forma que esta obra posso lhe dizer que terá uma compartilhação de 85% e o único problema que temos neste momento é realmente a questão dos fundos nós só poderemos avançar com esta obra se realmente tivermos fundos positivos para esta obra e posso lhe dizer que dentro daqueles três milhões de fundos negativos que recebemos quando entramos na Câmara Municipal já baixamos no mínimo metade e queremos ver se no próximo mês conseguimos reduzir muito mais de forma que possamos efetivamente entregar a obra a concurso Isto para que a maior parte dos nossos ouvintes e dos munícipes de São Pedro do Sul que nos ouvem tenham agora neste passado recente ouvido falar assiduamente sobre a questão dos fundos disponíveis que temos um saldo negativo na ordem dos três milhões de euros para que a população fique a perceber um pouco melhor o que é que é isto isto tem a ver com a lei dos compromissos o que é que estamos aqui a falar concretamente relativamente a esta matéria o que é que estes três milhões fazem parte da dívida que a Câmara Municipal tem certamente mas havia previsão de receita quando estas despesas foram feitas não havia de que é que estamos aqui concretamente a falar Ora bem essa pergunta é muito pertinente e é muito bom realmente as pessoas possam perceber o que é que estamos aqui a falar nós estamos à espera que venha realmente o resultado da auditoria para em função do resultado da auditoria nós convocámos a imprensa para darmos os resultados dessa mesma auditoria penso que isso estará para breves dias agora e respondendo aquilo que aquilo que perguntou e realmente como disse era uma questão muito pertinente a questão dos fundos como também a população mais ou menos já sabe a dívida da Câmara Municipal se rondará a mais ou menos 26 milhões de euros estará entre 25 e 26 milhões de euros isto dívida consolidada juntamente com a Termalistura para que as pessoas se percebam existe uma lei recente dos últimos anos que é a lei dos compromissos chamada lei dos compromissos e essa lei diz-nos que nós não podemos gastar mais isto tentando falar com umas palavras que as pessoas uma linguagem que as pessoas possam perceber essa lei dos compromissos diz-nos que nós não podemos gastar mais do que aquilo que temos ou do que esperamos receber nos próximos 90 dias e o que se passa é que o dinheiro que nós recebemos todos os meses se tivermos que em consideração que temos que pagar vencimentos temos que pagar eletrificação pública que teremos que pagar transportes escolares e se considerarmos que grande parte desses transportes escolares além de pagarmos transportes escolares daquele mês mas também temos que andar a pagar em duodécimos dívidas que vinham de perto meio milhão de euros atrasados e que tivemos que assumir o compromisso de todos os meses termos que entregar uma determinada importância sob pena de a transdev cortávamos os transportes escolares e nós tivemos que assumir esse compromisso de ter que ir pagando todos os meses se considerarmos também todos os meses temos que pagar empréstimos bancários relativamente à dívida bancária que temos a verdade é que nos sobra muito pouco e é esse o muito pouco que nós temos que ir abatendo à dívida perto dos 3 milhões de euros que tínhamos o que significa que nós todos os meses só conseguimos abater uma importância muito pequena isto implica que nós não possamos contratar nada ou seja nada estamos a falar empreiteiros para executar determinados muros não podemos comprar tubonãs para reparar as estradas não podemos comprar alcatrão para reparar as estradas não podemos alcatrar as estradas novas enquanto efetivamente não conseguimos pagar estes 3 milhões só depois de pagarmos estes 3 milhões é que podemos partir para obras novas e é isto e esta pergunta foi pertinente e é isto que as pessoas têm que perceber é que nós estamos de mãos atadas enquanto realmente não conseguimos pagar estes 3 milhões que estavam em dívida atrasada e como lhe disse só conseguimos abater um pouco todos os meses isto não fazendo obra nenhuma porque como pode calcular também todos os meses temos necessidade de comprar cimento temos necessidade de comprar blocos para fazer aquelas pequenas obras que os nossos funcionários que andam na rua têm que executar Sr. Presidente mas por exemplo temos agora o caso a Câmara Municipal tem parece-me que uma aposta clara na venda de algum património nomeadamente do terreno onde estão nesta altura as oficinas municipais várias escolas isso dá já uma previsão de receita essa previsão de receita já dá para abater nestes tais 3 milhões? dá para abater só que estamos a falar numa gota de água no oceano como pode calcular as vendas das escolas as escolas estão degradadas estão em sítios isolados e os valores não seriam aqueles que nós pretendíamos posso dizer que se calhar algumas dessas escolas mesmo provavelmente nem terão compradores agora efetivamente a ideia da venda dessas escolas é mesmo ajudar a pagar a abater nesses 3 milhões de euros dívidas mas também lhe posso dizer que essa venda de património é uma obrigatoriedade porque a Câmara Municipal o ano passado aderiu ao PAL e uma das condições que lá existia era efetivamente a questão da venda de património venda de património que nos diz que é a escola A, B, C, O, D mas que realmente terá que passar por aí terá que passar realmente pela venda das escolas porque a Câmara Municipal também praticamente não tem mais nada para vender Outra das coisas que realmente os são poderenses ouviram se vêem obrigados a ouvir assim do momento de falar agora também é neste programa de apoio à economia local do PAL por tudo e por nada fala-se no PAL a água vai subir fala-se no PAL não é possível fazer obras culpa do PAL o PAL tanto quanto eu sei na sua origem tinha como propósito e missão possibilitar à autarquia fazer o pagamento aos fornecedores locais daquilo que estaria em atraso de forma que a partir de aí para a frente as contas ficassem saludadas num prazo do máximo de 60 a 90 dias penso que seria mais ou menos isso que apontaria o programa mas este programa causou efeitos que realmente ninguém estaria à espera não é? Não os efeitos toda a gente estava à espera desses mesmos efeitos agora o PAL não conseguiu foi desbloquear todas as situações que nós tínhamos eu posso lhe dizer que temos dívidas muitas dívidas fora do PAL e são essas que agora que nos estão a complicar a situação porque o PAL foi feito com dívidas que existiam até uma determinada data todas aquelas que viessem depois dessa data não podiam ser contratualizadas foi isso que aconteceu e a verdade é que embora o PAL tivesse aparecido e na altura a Câmara penso que foi uma boa solução que teve realmente foi aderir ao PAL pelo menos desbloqueou situações que andariam aí muito atrasadas posso dizer Mas havia também o compromisso que daí para a frente os pagamentos seriam feitos a 60 a 90 dias no mês Pois mas o problema é que isso não aconteceu e posso dizer que temos aqui dívidas aqui por exemplo aqui em Preiteiros na ordem de 500 mil euros que é preciso pagar e que estão fora do PAL da forma que resolveu tudo aquilo que estaria para trás mas criou mas continuamos a criar problemas com aquelas que não foram consideradas para efeitos do PAL e agora e isso implica desculpe e isso implica também realmente e como disse muito bem implica determinadas obrigações da parte da Câmara Municipal uma é venda de património outra é o aumento do preço a água isso vai ter que acontecer e vai ter que acontecer precisamente porque se aderiu ao PAL e isso implica que realmente que tenha que haver mais receitas mas a receita tem que obrigatoriamente vir pelo aumento do preço para efeitos de água sim é? é não poderá ser com o maior número de consumidores não eu tenho ali escrito e é realmente o aumento do preço inclusive posso dizer que aquilo no primeiro ano o que estava contratabilizado era uma percentagem na ordem de salvo erro na ordem de 7% e depois no ano seguinte seria 11% ou seja nós se aumentamos a água este ano vamos ter que aumentar novamente por causa efeitamente da questão do PAL e já agora que falamos nesta questão da água tem-se falado também um bocado em relação a este setor nos últimos dias parece ser intenção da parte do município que toda a redistribuição de água passe a ser municipal uma vez que nesta altura temos diversas entidades a gerir em água no conceito nomeadamente quebra municipal diversas juntas de sufraguesia penso que haverá também alguma situação com compartes não sei se ainda existe ou não mas pelo menos num passado recente existia mesmo compartes do aldeus a fazer a ingestão de água parece ser a intenção do município chamar a si toda essa rede mas isso supostamente vai por supor também um investimento da parte da autarquia pois se as juntas construíram estes sistemas de água agora não os vão passar para a Câmara Municipal penso eu sem serem ressarcidas desse investimento que fizeram como é que a Câmara Municipal potenciona resolver-se essa questão O Paulo Fernando disse quase tudo muito bem menos uma coisa que não é a Câmara Municipal que quer puxar a água para a Câmara é a própria lei que diz que até ao fim de 2014 que a água tem que estar toda na posse da Câmara Municipal e posso dizer que isto é uma questão que já se arrasta há muito tempo e também lhe digo que se fosse uma questão de fácil resolução outros já o teriam resolvido e não resolveram e já realmente passou por diversas câmaras que não resolveram mas nós vamos ter que resolver e como disse muito bem a água está neste momento nas mãos da Câmara Municipal está nas mãos de algumas juntas de freguesia está nas mãos de assembleias de compartes tem outras até águas que estão em particulares há particulares a explorar diretamente a água e posso dizer que à luz da lei isto não pode acontecer as águas têm que estar todas em nome da Câmara Municipal a Câmara Municipal tem que ser responsável pelas águas a Câmara Municipal tem que fazer as análises periódicas a essas mesmas águas e posso dizer que já começámos a dar os primeiros passos as águas que não estão nas mãos da Câmara Municipal são da freguesia de Carvalhais Santa Cruz da Trapa Sul e Pindelos Milagres uma dessas freguesias já estamos a inserir diligências para que finalmente passe para as mãos da Câmara Municipal e durante este ano já falei também que os outros presentes junta no sentido de começarmos a pensar em resolver essa situação é claro que aquilo que me disse que as juntas de freguesia que realmente que investiram algum dinheiro lá nas explorações de água é verdade é verdade que a própria Câmara Municipal também os ajudou em muitas situações a fazer lá esses investimentos mas aqui tem que haver um bom senso e temos realmente de tentar chegar a um acordo na forma de realmente esse assunto ser resolvido até porque e se você for a ver os preços das águas são diferentes para todos nós temos aqui no nosso Conselho uma série de preços diferentes das águas e nós não podemos ter aqui cidadãos de primeira cidadãos de segunda cidadãos de terceira todos têm que ser iguais perante a lei todos têm que pagar da mesma forma e os preços têm que ser efetivamente iguais para toda a gente Outra questão que estava até há pouco tempo intrínsecamente relacionada com a questão da água era a questão da recolha dos resíduos sólidos urbanos do lixo havia inclusivamente quem não pagasse a recolha do lixo porque não tinha água da rede pública essa é uma questão que está também já a ser resolvida por parte da Câmara Municipal Olha, a questão da recolha do lixo é mais um problema que nós temos realmente bom seria que nós chegássemos aqui se esses assuntos estivessem todos resolvidos mas infelizmente isso não aconteceu e realmente encontramos também mais esse problema posso dizer que a nível de preço temos dívidas ao Plano Alto Beirão superiores a meio milhão de euros o que implica que nós também por sua vez também não possamos estar aqui a exigir muito ao Plano Alto Beirão nomeadamente a colocação de novos contentores e pontos e ecopontos porque realmente se nós temos realmente essa dívida não podemos estar a exigir seja o que for se a gente não paga eles também não têm a obrigação de vir cá colocar os caixotes agora essa questão da recolha do lixo a questão dos lixos é uma questão que está associada à questão da água porque depois cobra-se tudo em conjunto e a recolha do lixo a água primeiro tem que se resolver depois também se resolve a questão do lixo porque está tudo interligado as coisas nesta altura continuamos a ter ainda munícipes que não pagam a recolha do lixo porque não têm água sim sim portanto essa é uma situação que tem-se a não resolver a curto prazo a curto prazo iremos tentar resolver durante este ano umas promessas não quer por ter mas teremos de trabalhar nisso e estamos a trabalhar nisso neste momento Sr. Presidente ainda em relação à recolha do lixo um dos temas que chegou a ser também falado durante o período da campanha eleitoral foi a possibilidade ou não da Câmara Municipal optar por um sistema semelhante ao de Oliveira de Frados ou seja abandonar o Plano do Leirão e criar ela própria o seu sistema de recolha e depois ser ela a depositar esses resíduos sólidos no aterro sanitário há algum tipo de desenvolvimento já estudou com mais cuidado esta questão ou ainda não é uma prioridade nesta altura do município Ó Paulo Fernando o que lhe poderei dizer é o seguinte eu já falei com o Presidente da Câmara de Oliveira de Frados Luís Vasconcelos sobre essa questão e ele diz-me que realmente que é uma aposta ganha por ele na questão da recolha do lixo que realmente diz ele que paga muito menos que aquilo que pagava só que eu neste momento não pensei ainda no assunto e vou-lhe já dizer porquê é que se eu não tenho fundos para fazer aquelas coisas básicas que nós neste momento temos necessidade menos fundos terei para andar a comprar camionetes para a recolha do lixo como pode calcular de forma que é uma situação que não vou pôr para já porque realmente não tenho condições para isso Bom, o Presidente então um pouco atrás em relação a essa questão dos tais 3 milhões de euros que encontrou de fundos negativos face à lei dos compromissos Qual é a estimativa de tempo que tem para que essa situação possa estar resolvida? Oi Paulo Fernando nós agora vamos tentar através de engenheirias financeiras tentar desbloquear em determinadas situações para que a curto prazo e quando lhe digo a curto prazo possamos realmente ter fundos para poder entregar a obra que falámos há pouco a ligação da Avenida Sá Carneiro à 227 como pode calcular só poderemos entregar esta obra que irá custar 350 mil euros depois pagámos os 3 milhões que temos em dívida de forma que nós através de engenheirias financeiras vamos tentar antecipar determinados fundos no sentido de a curto prazo podermos ter esses fundos para poder lançar essa obra agora antecipando esses fundos o que eu lhe posso dizer é que nós até ao final do ano vamos ter menos fundos como pode calcular o que significa que eu para recuperar esses 3 milhões de euros vou demorar no mínimo todo este ano 2014 para recuperar esses 3 milhões de euros como lhe disse há pouco estamos a falar em verbas o dinheiro que temos um orçamento de 22 milhões em que perto desse dinheiro perto de 70% irá para vencimentos e derivados de vencimentos temos um milhão para a parte de electrificação pública temos mais perto de um milhão para transportes escolares mais uma determinada importância para juros bancários de forma que o que vai sobrar é muito pouco e aquele muito pouco vamos ver se conseguimos com esse muito pouco cobrir os tais 3 milhões para cobrir esse céfice durante o ano 2014 o que significa que durante o ano 2014 pouco mais poderemos fazer Muito bem em relação a esses montantes que do orçamento da Câmara Municipal já tem destino certo falou-me aí no caso por exemplo da eletrificação pública nesta área nesta vertente não é possível ao município poupar mais algum dinheiro aqui nesta questão da eletrificação pública Sim, olha posso lhe dizer por exemplo que para quem não sabe nós tínhamos neste momento mais de 350 contadores de eletricidade 350 contadores instalados em diversos serviços públicos em antigas escolas primárias que estavam desativadas chegámos ao ponto de ter isto e posso lhe dizer que neste momento tenho um funcionário só neste momento encarregue de ver onde é que realmente pode fazer esses mesmos cortes posso lhe dizer que ainda ontem estive no Supral na escola primária e a escola primária do Supral vai ser uma que vai levar o corte a nível de eletricidade mas também lhe posso dizer que a nível de eletrificação pública a proteção civil já anda no terreno também a ver quais são os postos de iluminárias que podem ser desligadas e posso lhe dizer que já estamos a falar em centenas de postos que irão ser desligados principalmente em zonas de pinhal posso dizer que já foi feito um primeiro corte aqui na avenida na avenida que vai da pedreira em direção a Arcozelo já a metade das lantas já foram desligadas assim como a outra nesta variante que vai do Lido até a Genial mesmo desligando metade justifica-se manter a outra metade ligada uma vez que não se pode circular a pé ali naquele espaço Paulo Fernando vamos por partes não podemos ser tão radicais quanto isso temos que ir fazendo cortes de forma que a população também não seja também não seja prejudicada e também terá que haver uma certa segurança por exemplo no meio de um pinhal não justifica como pode calcular estar em lâmpadas ligadas e é por aí é mais por aí que nós iremos por exemplo há determinadas avenidas aqui à volta aqui da cidade posso dizer algumas povoações em que aquilo estão candeeiros ligados por todo lado eu próprio já os vi só que a própria EDP também não tem condições para andar a desligar quando nós queremos e então temos a fazer isto sequencialmente mas é um trabalho que evidentemente está a ser feito a proteção civil já tem centenas de lâmpadas que se sabe que irão ser desligadas quando? não lhe posso dizer quando que isto também depende realmente dos serviços da EDP Sr. Presidente nesta altura a autarquia é por aquilo que nos informou na última reunião pública de Câmara é alvo de uma inspeção da inspeção geral de finanças que terá a ver supostamente com esta violação da chamada lei dos compromissos há alguma novidade que nos passa a adiantar ver já em relação a essa matéria não como pode calcular mesmo que houvesse novidades não iria dizer aqui publicamente quase ter umas novidades agora seja como for também é ainda tudo muito prematuro a inspeção geral de finanças começou na passada sexta-feira e como pode calcular isso é trabalho para meses e como lhe disse não iria divulgar aqui publicamente os resultados dessa mesma auditoria em relação à auditoria encomendada pela Câmara Municipal está concluído o trabalho falta pouco já há dados não há? neste momento não há dados o serviço está praticamente concluído isso ainda não foi concluído há mais tempo porque a empresa que está a fazer a auditoria teve de contactar uma série de organismos dos quais nós éramos devedores houve duas ou três dessas entidades que se atrasaram na resposta na resposta aos dados solicitados e isso fez com que realmente atrasasse a entrega dos resultados da auditoria mas pelas indicações que tenho penso que estará mesmo numa fase final e penso que provavelmente em menos de oito dias chamaremos a comunicação social para dar os resultados dessa auditoria Já há pouco me disse que de qualquer forma a dívida consolidada do município Câmara mais termo-listor deverá rondar dos 25 a 26 milhões de euros eu por acaso ainda ontem à noite estive a ouvir a sua entrevista que nos deu à Rádio Relafões antes do ato eleitoral onde afirmava que reportando-se a dezembro anterior o valor da dívida do município era de 30 milhões de euros quero dizer que o anterior executivo no prazo de um ano conseguiu baixar a dívida na ordem dos 4 a 5 milhões de euros sei que agora está limitado pela lei dos compromissos com esses tais 3 milhões mas para os últimos 3 anos do seu mandato sente-se mais aliviado do que estava por exemplo há 3 meses atrás Mais aliviado? Digo eu Mais aliviado não sei como quer dizer aliviado estaria por exemplo como outras câmaras municipais e aqui bem perto e posso dizer quais em que os presentes chegam os presidentes que chegam ou que chegaram há 3 meses à câmara municipal têm dinheiro a prazo e posso dizer que há uma série delas e posso dizer que aqui também bem perto há câmaras municipais que pagam a 3 dias há câmaras municipais que pagam a 60 dias e aqui a verdade é que eu neste momento não posso adquirir nada não posso entregar nenhuma obra a nenhum empreiteiro porque como dissemos aqui hoje temos fundos negativos forma que as situações são completamente diferentes eu aliviado sentiria-me se realmente tivesse dinheiro para poder investir nas necessidades da nossa população ou se pelo menos essas necessidades estivessem todas resolvidas que não estão e muito longe e muito longe de elas estarem resolvidas Claro, mas quando se apresentou a votos se apresentou-se com base naquilo que pensava ser uma dívida de 30 milhões agora faz uma auditoria e chega à conclusão que afinal não são 30 mas são 25 ou 26 há aqui um diferencial de pelo menos 4 milhões de euros é muito dinheiro quer se queira quer não isto dá para ter pelo menos um bocadinho de alívio não? Não dá alívio nenhum porque a partir do momento em que são 25 26 29 ou 30 a situação é praticamente igual alívio seria se eu por exemplo tivesse fundos positivos porque se a dívida fosse uma dívida bancária a dívida bancária é uma dívida que é para se ir pagando e como lhe posso dizer uma das coisas que nós pretendemos fazer é realmente tentarmos reduzir o peso da dívida na Câmara Municipal é claro que a dívida de 26 milhões não será paga toda de uma vez é para se ir pagando não temos capacidade para isso agora como lhe disse se fosse uma dívida bancária para nós era uma dívida que era para se ir pagando não fazia grande diferença agora pior do que ser uma dívida de 26 ou 30 milhões o pior é realmente termos os fundos negativos porque isso é que lhes tolhe mesmo as nossas pernas no sentido de poder não podemos efetivamente executar e isso vai ser uma situação um problema que se vai arrastar ao longo deste ano de 2014 não é? é um problema que se vai arrastar que é de certeza absoluta toda do ano de 2014 e vamos ver o que é que nos vai sobrar para o ano de 2015 Sr. Presidente durante estes 3 meses que está à frente da Câmara Municipal certamente que já se apercebeu e aliás o assunto já percebeu que paro justamente da sua parte quer em termos de reunião de Câmara quer em termos de Assembleias Municipais foi a questão da constituição do seu gabinete de apoio ou do gabinete de apoio aos eleitos aqui da Câmara Municipal sua posição vai dizendo que era uma forma de poder poupar algum dinheiro não chamar pessoas de fora para a composição desse gabinete que poderia encontrar pessoas da sua confiança pessoal e política dentro dos próprios funcionários da Câmara Municipal e com isso poderia poupar largos milhares de euros aos cofres do município poderia eventualmente haver aqui alguma poupança ou realmente acha que foi a melhor escolha aquela que tomou o que lhe pode ser é o seguinte eu por acaso já estudei os valores da poupança e os valores da poupança não tem nada a ver com aquilo que os valores que a oposição diz por acaso tenho ali numa pasta ali em frente que poderia lhe falar nos valores concretos da poupança agora a situação que lhe pode ser é o seguinte um gabinete seja o qual for é constituído pelas pessoas de inteira confiança do Presidente da Câmara há presidentes que por serem pessoas de tanta confiança deles que até escolhem pessoas da própria família para fazerem parte desse gabinete de apoio pessoal acha isso ético? provavelmente ético poderá não ser mas é legal e sobre isso não há nada a contestar agora é assim como lhe estava a dizer o gabinete tem que ser da estrita confiança do Presidente da Câmara eu não posso estar a trabalhar aqui com pessoas em que eu não tenha confiança como pode calcular há muito documento que entra dentro da Câmara Municipal que tem que ser do interesse do gabinete de apoio e o que eu lhe posso dizer é que todas as câmeras municipais e eu agora acho graça quando algumas pessoas vêm para determinadas rádios a tirar assim algumas bojardas para o ar que é assim que se fala a falar em gabinetes de apoio e valores acho muita graça porque essas pessoas também tiveram sempre gabinetes de apoio pessoal com pessoas fora da Câmara Municipal e posso lhe dizer que houve outras que também tiveram pessoas do gabinete de apoio pessoal que eram funcionários da Câmara Municipal mas que antes de serem funcionários da Câmara Municipal foram postos primeiro no gabinete de apoio pessoal depois passaram ao quadro e depois voltaram para o gabinete de apoio pessoal não vejo qual a diferença não vejo qual a diferença agora é claro para algumas pessoas interessa-lhe a tirar estas atuardas para o ar mas as atuardas ficam com quem as diz agora acima de tudo o que eu lhe posso dizer é que o gabinete é um gabinete coeso trabalha muito está-me a prestar um bom apoio a mim e a todo o Conselho de São Pedro do Sul Justifica-se o investimento? Justifica-se o investimento Sr. Presidente outra das apostas do município é a questão da área do turismo durante o período da campanha eleitoral o Sr. Presidente falou na necessidade de descentralizar um pouco esta vertente do nosso Conselho com a criação daquilo que chamou postos avançados nomeadamente recordo-me que penso que seria um em Manhouço e outro na área de Maceira do Sul há algum timing para que isso possa se concretizar é algo que está também dependente da questão financeira ou poderemos avançar nesta matéria mesmo com com os fundos existentes? Ô Paulo Fernando muito sinceramente é uma situação que está a pôr toda pertinente mas coisas concretas que lhe diga não sei o que é que lhe posso dizer essa era a nossa intenção há uns meses atrás neste momento não sei se é de continuar com essa ideia e vou-lhe já dizer porquê neste momento há muitas candidaturas que os particulares podem executar através da Adrimag e através da Adlap há muitas candidaturas que os particulares podem fazer eu sei que por exemplo na zona de Candal já há particulares já praticamente com instalações construídas nesse sentido turismo rural e tem que chegar ao ponto de pensar que provavelmente em muitas situações será se calhar melhor serem os particulares a tratarem desse tipo de atividades do que propriamente o município eu estava a pensar quando nós tínhamos pensado nessa situação de pormos postos avançados em Macieira e Manhoço nós tínhamos pensado em recuperar algumas dessas escolas e podermos lá colocar realmente podermos lá fazer realmente esses postos avançados de turismo agora visto a situação financeira da forma que está principalmente com a questão dos fundos negativos que nos vai implicar que nós falamos nos fundos negativos para este ano mas também como lhe disse falámos aqui há pouco numa série de projetos que tentaremos executá-los e esses projetos terão que entrar no novo quadro comunitário de apoio e para entrar no novo quadro comunitário de apoio nós vamos ter que ter fundos para esses mesmos projetos o que significa que se esses projetos forem aprovados estamos a falar em verbas na ordem de 85% verbas essas que nós podemos perder se nós formos fazer canturas há de lá piada e mar que estamos a falar em compartilhações na ordem de 60% eu não sei até que ponto é que não será mais vantajoso e falámos naqueles projetos há pouco mas também é preciso ver que nós a nível de saneamento temos muito que fazer muito mas muito que fazer a nível de saneamento e também poderemos ter verbas de compartilhação na ordem de 85% de forma que acima de tudo eu tenho que encetar prioridades aquilo que nós dissemos a ideia seria realmente boa pormos os postos avançados de turismo lá em cima na serra mas em função das prioridades que nós temos que executar e partindo do pressuposto que iremos conseguir verbas da ordem de 85% no próximo quadro comunitário de apoio provavelmente teremos que começar a pensar em deixar ficar isto para particulares ajudando esses particulares em tudo o que nos for necessário nomeadamente a nível da aprovação de candidaturas a nível da Lápida e da Adrimar como sabe temos um representante nesses dois órgãos e provavelmente deixar isto para os particulares e não envolver o público neste ano de atividades Sr. Presidente na altura da campanha eleitoral falou também na intenção de criar um gabinete de apoio ao agricultor e já vai iria a isso um pouco mais à frente tenciona também por exemplo criar um gabinete de apoio ao investidor onde por exemplo estas pessoas que já residem ou que possuem propriedades nesta área mais rural do Conselho que possam estar interessadas em avançar para estas situações de apostas de turismo rural possam saber que tipo de apoio que podem denunciar que tipo de candidatura podem realizar tenciona criar este tipo de gabinete que podia também depois servir para outro tipo de empresários que se quisessem estabelecer aqui em São Pedro do Sul Sim Paulo Fernando posso dizer em primeira mão que o gabinete do CLDS mais está definitivamente aprovado chegou-nos ontem a comunicação inclusive já chegou o protocolo já assinei ontem o protocolo e uma das áreas que vai ser que vai ser trabalhada a nível de CLDS mais vai ser precisamente a parte da agricultura da forma que posso lhe dizer que a Câmara Municipal através do CLDS mais irá promover o desenvolvimento da agricultura no nosso Conselho com a criação realmente de uma estrutura que irá realmente acompanhar esses mesmos agricultores posso lhe também dizer que a partir do momento em que façamos a alteração dos serviços como falámos há pouco também iremos mudar os serviços dos serviços culturais iremos passá-lo para o edifício do shopping posso lhe dizer também nessa mesma altura iremos lançar o gabinete do empreendedorismo gabinete é-se praticamente já temos as pessoas já estão a trabalhar alguma coisa nesse sentido só ainda não lançámos efetivamente e não anunciámos porque como vamos mudar de instalações queremos anunciá-lo quando realmente mudarmos as instalações e também lhe posso dizer ao mesmo tempo e dado que estamos agora a falar em gabinetes de apoio posso lhe dizer também iremos criar um gabinete de apoio ao sujeitivismo as pessoas já estão já sabem quem são as pessoas essas pessoas já estão a contactar os organismos do Estado para saber como é que são de manubrar a nível de organizações do Estado e posso lhe dizer também na mesma altura em que se faça realmente a colocação dessas pessoas nas novas instalações na mesma altura serão lançados todos esses gabinetes Estamos a falar de pessoas que são do quadro da Câmara Municipal Estamos a falar de pessoas que são todas do quadro municipal aliás nós não temos contratado praticamente ninguém para a Câmara Municipal de forma que estamos a falar em três gabinetes distintos estamos a falar no gabinete de apoio ao agricultor através do projeto CLDS+, estamos a falar no gabinete de apoio ao empreendedorismo e estamos a falar no gabinete de apoio ao sujeitivismo Sr. Presidente na última reunião de Câmara falou na questão do CLDS falou que tinha havido ali alguns problemas com a parte da demiação da coordenação como é que está essa situação como é que ficou resolvido? A situação está completamente desbloqueada em que ainda ontem juntamente com o protocolo veio uma carta à parte em que com base na reclamação que nós fizemos nos dava razão em todos os pontos nos quais nós clamávamos até posso até terei muito gosto em mostrar-lhe essa carta porque realmente é uma carta que demonstra como efetivamente funcionam os serviços públicos no nosso país Mas quem será então o coordenador ou a coordenadora do CLDS? A coordenadora vai ser a doutora Ângela Guimarães Sr. Presidente falou-me ainda há minutos de que tudo isto tudo aquilo que se passa na vida autárquica depende de prioridades e disse-me que em termos de saneamento por exemplo que havia muito a fazer certamente que já foi feito um primeiro ponto de situação sobre qual é que é realmente a verdadeira situação do Conselho quais é que são as principais prioridades onde o município tenciona atacar nesta área? Olha sob saneamento já fizemos alguma coisa mas principalmente a nível de levantamentos e de estudos posso dizer que um dos pontos que nos é muito caro foi o início de estudos para a resolução daquela conduta de influentes que ocorrem no Ribeiro que tem origem junto à estação de serviço a antiga estação de serviço Sacor é uma questão que nos preocupa aliás o nosso programa eleitoral uma fotografia que lá vinha era absolutamente desse influente e realmente é um dos pontos que nós queremos atacar assim que tenhamos condições para isso será uma das primeiras coisas a ser resolvida depois já fizemos também a auditoria e diagnóstica ao funcionamento de ETAR de São Pedro do Sul foi feito o levantamento dos sistemas instalados e verificação se estão em utilização ou não e o levantamento dos sistemas de tratamento de influentes e verificação do seu funcionamento posso lhe dizer que a curto prazo provavelmente ainda esta semana irei mais o Presidente da Câmara de Volzela verificarmos ETAR ETAR que nós temos não está nas melhores qualidades aquilo precisa de uma intervenção de fundo teremos que começar a pensar seriamente se será melhor realmente construirmos um ETAR só para o Conselho de São Pedro do Sul e nessa situação mais logo a seguir às termas ou se iremos continuar em conjunto com a Câmara de Volzela a ter aquele que temos posso lhe dizer que quem está a fazer os gastos todos de manutenção e de eletrificação é a Câmara Municipal de São Pedro do Sul a Câmara Municipal de Volzela não está a pagar nadinha a situação vai ser que eu ainda hoje não percebi o porquê o porquê que realmente Volzela lança para lá mais de um terço dos afluentes que são tratados e realmente nós é que temos lá um funcionário e nós é que estamos a pagar a eletricidade não sei o que é que se passou no passado porque isso realmente tivesse acontecido mas já falou com o seu colega de Volzela agora sobre essa situação já falei e esta semana vamos lá visitar provavelmente esta semana iremos lá visitar ETAR já agora que falamos nesta questão tratando-se de uma obra que é intermunicipal um dos temas que também lhe era caro pelo menos durante o período da campanha eleitoral foi a questão da intermunicipalidade chegou inclusive a haver reuniões entre os diversos candidatos do PS às câmaras de Lafões PS que acabou por vencer apenas aqui em São Pedro do Sul de qualquer forma os outros colegas são também conhecidos conhecem-se todos esta questão da intermunicipalidade é mesmo para levar por diante ou é apenas uma palavra bonita que fica bem em alturas de campanha eleitoral e depois passando esse período cada um olha para o seu umbigo Paulo Fernando eu penso que estaremos a ir mais para essa última situação que disse cada um olhar para o seu umbigo do que propriamente a questão de intermunicipalidade e aqui a falha é muito bonito provavelmente será uma falha de todos não sei eu estou nisto há três meses estou há pouco tempo ainda não sei muito bem quais são as falhas agora o que lhe posso dizer é que quando ouço dizer e isto nada a nível de a nível de serviços públicos não tive conhecimento de nada mas quando se começa a ouvir dizer que um determinado serviço irá fechar e estou a falar por exemplo no posto de Correios de São Pedro do Sul que irá fechar o posto de distribuição o posto de distribuição que irá fechar e que provavelmente as coisas já estariam a ser faladas há dois meses para que fosse para outro conselho sem o nosso conhecimento eu não sei se ainda se justifica estarmos a falar em Lafões porque isto são coisas que isto é tudo muito bonito mas quando se começa a falar realmente em encerramento de serviços é complicado e agora também ultimamente já se começou a falar também provavelmente no fecho do serviço de finanças de São Pedro do Sul é um serviço que é importante para a população e que nós teremos que começar a tomar providências daqui para a frente porque foi uma situação que nunca foi falada até aqui e que poderá vir ter desenlaços daqui para o futuro e nós teremos que começar realmente a tomar providências para que realmente isso não venha a acontecer agora o problema que se põe é este diz que disse é sempre uma incógnita e muitas das vezes nós estarmos a tomar alguma providência antes das coisas acontecerem pode ser mau mas também se não tomamos providências antes delas acontecerem também é mau na mesma ou seja tem um efeito bola de neve que muitas das vezes não sabemos para que lado é que as coisas realmente podem cair agora acima de tudo temos de ter a opinião pública alerta para que realmente as coisas possam vir a acontecer e se isso vier a acontecer realmente teremos de tomar uma posição sobre isso Mas acredita que o serviço de finanças pode deixar o Conselho de São Pedro do Sul pelo menos num futuro próximo? Paulo Fernando neste momento quem decide as coisas é o Governo nós sabemos o que o Governo tem feito nos últimos anos e neste momento tudo é possível em todos os serviços Algo que também é curioso é uma deliberação recente da Câmara Municipal penso que logo mal tomou posse uma das decisões que tinha em cima da sua mesa era um pedido exatamente do serviço de finanças para que dois funcionários da autarquia fossem prestar serviço na partição de finanças nessa altura o Executivo liberou que não estava de acordo com essa decisão agora tanto quanto eu sei na primeira reunião de janeiro o assunto voltou a ir a reunião e a Câmara Municipal acabou por modificar digamos assim a sua posição relativamente a essa matéria isto tem já alguma coisa a ver com esta possibilidade de encerrar e tentar digamos assim adossar a boca um pouco à direção do geral de finanças? não se você for ver bem a deliberação para começar é uma coisa que fica aqui explicada é que nessas decisões não fui parte interveniente como podem calcular por interesses próprios admiti não pronunciar sobre esse mesmo tema agora se for ver bem a deliberação a deliberação vai no mesmo sentido dita por palavras diferentes ou seja e a resultado é diferente desta vez a decisão foi dizer que sim senhora que se cedia desde que houvesse realmente transferências de verbas para a parte da Câmara Municipal que aliás é aquilo que diz a própria lei é a cedência realmente de funcionários desde que haja contrapartidas financeiras só que como a direcção de finanças não vai ter essas contrapartidas financeiras vamos cair na mesma coisa que é não ceder os funcionários muito bem vamos tentando avançar falávamos há pouco da questão do saneamento outra das das suas prioridades anunciadas foi na questão da construção de uma estação de tratamento de água há pouco falou-me na possibilidade de construção de uma etarse sobre a São Pedro mas a ETA era também uma das suas apostas já há algum tipo de desenvolvimento em termos daquilo que será a localização dessa estrutura estão ainda numa fase de estudo qual é que é o ponto de situação relativamente a esta matéria olha no que diz respeito à ETA e para quem não sabe o que é a ETA é uma estação de tratamento de águas nós chegamos à conclusão que a água que andamos a consumir em São Pedro do Sul e principalmente na cidade e nas termas embora seja água potável mas que a qualidade não será desejável de forma que no que diz respeito à localização ainda não existe nenhuma localização precisa o que está a ser feito é neste momento estudos para realmente para a implantação dessa mesma ETA é claro que a ETA a ser construída estamos a falar sempre de uma obra que custa mais de um milhão de euros sempre acima de um milhão de euros e terá que ser construída num local onde a água para abastecer essa mesma ETA possa ir por gravidade ou seja iremos tentar construir uma ETA num local onde não tenha que ser necessário bombar a água de um rio para não acarretar custos para o futuro ou seja a água terá que ir para lá por gravidade de forma que é por causa disso que a localização ainda não está estipulada portanto temos então como dado adquirido que a fonte de água para distribuição pública como vai continuar a ser o rio ou o sul ou eventualmente o vulga mas passará por aí pode não ser pode não ser como eu lhe disse a água terá que vir por gravidade para a água por gravidade a ETA tem que estar num ponto mais elevado e provavelmente se conseguirmos arranjar uma nascente que consiga abastecer a cidade de São Pedro Sul principalmente também no verão a água teria que vir da zona de Bordonhos Carvalhais Santa Cruz por ali um ribeiro que conseguisse dar água que conseguisse dar água durante todo o ano são esses estudos que estão a ser feitos e enquanto esses estudos não forem feitos não iremos concretizar a construção dessa mesma ETA Sr. Presidente avançando agora para as termas de São Pedro do Sul e começámos aqui pela questão do Conselho de Administração da Termalistura foi uma escolha do Executivo que mereceu alguma contestação inclusive quem dissesse que devia sempre concurso público e não por nomeação mesmo a própria escolha em si do Presidente do Conselho de Administração foi algo de algumas críticas isto porque se dizia que havia alguns funcionários que teriam algumas havia alguns problemas com o então administrador da Termalistura há também críticas em relação a algumas formas de atuação do então administrador delegado quando esteve no anterior Executivo passa nomeadamente por formações académicas pessoais que terão sido pagas por dinheiros da Termalistura por uma questão que se prende com uma base de dados que alegadamente terá sido vendida isto não condicionou de forma alguma a sua escolha na administração o que eu lhe posso dizer é o seguinte seja qual for a escolha que o Presidente da Câmara venha a fazer seja por o que for é sempre contestado e acima de tudo uma coisa que me apraz é andar de cabeça erguida e andar muito à vontade se há coisas que eu tenho é de andar na minha vida pessoal completamente à vontade no que diz respeito ao meu passado a qualquer coisa que as pessoas achem menos bem agora isto para dizer o que? para dizer que acima de tudo o estar de cabeça erguida para mim é benéfico porque não tendo pilhados de vidro que me possam atirar a verdade é que posso também fazer as escolhas que no meu entender possam ser as melhores escolhas de momento posso dizer que o Presidente do Conselho da Administração é a pessoa mais experiente no que diz respeito a Termalistura de todo o Conselho de São Pedro do Sul isso é inquestionável foi uma pessoa que inclusive já trabalhou com diversos Presidentes de Câmara de São Pedro do Sul nomeadamente o Dr. André Pinho o Dr. É o Dr. António Carlos e nunca vi que pudesse ser em um entrave fosse o que fosse o Paulo Fernando falou aí numa série de questões que como pode compreender eu pessoalmente não sei se são verdade são mentira e aqui em São Pedro do Sul também há muito gosto das pessoas lançarem mas algumas delas já as ouviu não? já as ouvi e tentou saber se realmente havia algum fundo de verdade nisto ou não? Paulo Fernando nós na nossa vida quem está à frente todos alguns organismos e como pode calcular nestes meios mais pequenos as pessoas são atacadas por dar aquela parte e nós há coisas que devemos ouvi-las e muitas vezes passar um pouco para a frente passar um pouco para a frente porque se nós entrarmos assim em diz que disse nós deixámos de ser nós próprios e deixámos de atuar em conformidade com aquilo que pretendemos agora é assim se houve alguma coisa no passado deviam ser as câmaras que estivessem que estivessem num momento devia ser o doutor António Carnautura a tomar providências sobre esses assuntos que ouvia ou que pensava que poderia acontecer não me consta que o presidente da câmara tenha alguma vez retirado a confiança política ou pessoal ou o doutor Vitor Leal pelo contrário penso que ainda há hoje penso que são amigos ora se o anterior presidente da câmara que estava dentro tinha conhecimento de possíveis factos ou não se isso não aconteceu parte do pressuposto porque essas coisas não existiam porque essas coisas teriam que ser denunciadas o que é certo é que ele saiu de lá não é? saiu de lá não pelos motivos que o Paulo Fernando está a querer invocar mas por outros provocados por outra pessoa que faria parte da câmara municipal motivos pessoais são diferentes portanto tenho plena confiança no... tenho confiança no presidente do conselho da administração até que me provem o contrário quando isso acontecer meus senhores cá estaremos em relação à questão da termalistura a termalistura gera os balneários das termas já aqui há algum tempo falamos sobre essa questão o senhor presidente pretende fazer algumas alterações o senhor presidente e a termalistura algumas alterações no funcionamento das termas uma delas passava por essa questão de baixar o valor daquilo que são as receitas médicas cobradas aos utentes que também vêm frequentar as termas na altura estavam negociações com os médicos há algum tipo já de desenvolvimento já chegaram a acordo há alguma novidade que nos possa avançar nesse sentido Paulo Fernando o que lhe pode ser é o seguinte sobre termalistura como compreenderá eu tenho estado muito mais preocupado nestes três últimos meses com os problemas da Câmara Municipal e não tanto com a termalistura quem tem estado o culpador da termalistura é o doutor Pedro Mouro ele provavelmente poderia responder melhor àquilo que o Paulo Fernando está a perguntar mas dentro daquilo que sei posso lhe dizer que os médicos foram contactados no sentido de ou baixarem o preço das consultas de forma a que os tratamentos possam ser mais baratos para as pessoas ou cedendo uma determinada importância para os cofres da termalistura ou então até as duas coisas conjugadas essa proposta foi feita aos médicos os médicos até há pouco tempo não teriam dado nenhuma resposta favorável nesse sentido mas a verdade é que uma coisa vai ter que se fazer e isso é um ponto assento alguma coisa se vai fazer nesse sentido ou uma ou outra ou ambas portanto até ao momento ainda não há nenhum tipo de desenvolvimento até há pouco tempo não havia desenvolvimento nesse sentido muito bem a gestão das termas estará então mais com o seu vice-presidente e também com a própria administração da termalistura Sr. Presidente em termos gerais enquanto Presidente da Autarquia uma das questões que se tem a falar também ao longo dos anos é a possibilidade da criação de um novo polo termal em relação a isso há alguns dados concretos alguma decisão tomada tem alguma ideia do que é que pretende fazer relativamente a essa matéria Paulo Fernando decisões em definitivo não existem isso realmente é uma equação que está posta em cima da mesa e como lhe disse tanto a administração da Termalistura como o Dr. Pedro Moro mais para a frente lhe poderão dar informações sobre isso Muito bem em relação ao balneário romano nas termas é um edifício que está a degradar-se dia a dia O balneário romano é outro problema que nós temos eu já vi coisas escritas nas redes sociais nomeadamente no Facebook coisas que muitas das vezes que iam para o disparate é claro como pode calcular não se irá comentar nesse tipo de de vias o que quer que seja mas sob o balneário romano posso dizer o seguinte é uma questão que nos preocupa e é uma questão que eu gostaria de ver resolvida mas o que se passa é o seguinte haverá um acordo de há muitos anos entre a Câmara Municipal e a IGES Par que na altura era IPAR em que a Câmara Municipal se comprometia a executar um projeto e o IGES Par se comprometia a executá-lo o que acontece é que foi feito o levantamento foi feito o projeto a nível da arquitetura que terá sido pago mas depois teríamos necessidade de entrar nos projetos da especialidade nunca se entrou nesses projetos de especialidade por um lado porque era preciso pagar muito dinheiro e nunca foi política da anterior Câmara Municipal fazer esse investimento connosco põe-se em causa também a questão dos fundos realmente que a culpa não é do IGES Par a culpa neste momento será da Câmara Municipal que tem que avançar para uma fase de projetos de especialidade enquanto estes projetos de especialidade não forem executados enquanto não se pagar esses projetos de especialidade e que o que está tudo em causa é tudo dinheiro tudo dinheiro para pagar os projetos de especialidade nós não podemos apresentar esta obra ao concurso do IGES Par e esperemos que ao fim destes anos todos o IGES Par ainda tenha a mesma a mesma opinião que é de executar a obra depois de ter o projeto na mão porque entretanto outras pessoas por lá passaram outras ideias poderão ter agora na manga vamos ver se quando nós tivermos dinheiro para realmente concretizarmos a parte de projetos e se calhar não iremos concretizar o projeto sem voltarmos a falar no argumento do IGES Par e posso lhe dizer que neste momento ao Dr. Francisco Matos que está com este processo provavelmente iremos primeiro a contactar o IGES Par para depois vermos que realmente se eles continuam a manter aquilo que se propuseram no passado de nós e estudando o projeto se eles realmente concretizam a obra a situação correta é esta A obra chegou a estar em PIDAC depois chegou a sair do PIDAC realmente o ponto de situação nesta altura é este O ponto de situação nesta altura é este mesmo E portanto a autarquia vai tentar ver se ainda se mantém essa posição Vamos ter que negociar primeiro com o IGES Par e depois temos que voltar a falar que a firma que estava encarregue de fazer o projeto penso que era uma firma de Coimbra arquitetos de Coimbra no sentido de realmente vermos qual é a situação concreta neste momento do processo Sr. Presidente relativamente ao turismo o Conselho senta basicamente no no termalismo seja ele na parte de saúde e na parte de bem estar já falamos também ainda há relativamente poucos dias aqui numa conversa que tivemos também sobre aquilo que a autarquia poderia fazer para de alguma forma cativar as pessoas a deslocarem até às termas de São Pedro do Sul são necessários equipamentos de apoio aos maldiários onde são feitos esses tratamentos a questão dos tais fundos que nessa altura não existem condiciona continuar a condicionar a possibilidade da criação destes equipamentos de apoio como pode calcular tudo condiciona não havendo fundos condiciona-nos em todos os setores mas temos que criar o posturismo e vamos criar o posturismo lá embaixo nas termas São Pedro do Sul no antigo edifício onde já funcionou o posturismo ou seja estamos a falar no edifício onde está neste momento neste lado os correios nós vamos recuperar esse edifício e o posturismo irá ser aí montado novamente para o usufruito de toda a população e principalmente dos arquistas o posturismo que foi também encerrado recentemente não é? o posturismo neste momento estaria a funcionar junto da cooperativa da cooper países neste momento não sei qual é a situação concreta mas penso que poderá estar fechado no fácil momento aquele edifício da antiga estação de caminho de ferro nas termas de São Pedro do Sul é propriedade do município? não aquele edifício está alugado ao município por 20, 30 anos neste momento nós estamos a pagar uma renda anual para realmente podermos utilizar aquele edifício que está completamente desaproveitado e tem projetos para a sua operação? para já não aquele edifício poderia passar por uma fase de recuperação se realmente tivermos a ciclovia em funcionamento de forma que vamos pensar primeiro na ciclovia e depois se tivermos condições então iremos pensar na questão do edifício muito bem Sr. Presidente não sei se pretende acrescentar mais alguma coisa a esta nossa conversa se há alguma mensagem que queira deixar ficar também aos munícipes de São Pedro do Sul que possam estar a escutar nesta altura tens os microfones à disposição O que lhe podia dizer é que nós começámos com uma boa atividade a nível cultural e desportiva a verdade é que não sabemos como é que poderemos atuar daqui para a frente no que diz respeito à parte de cultura e desporto nós tínhamos iniciado por criar um pequeno livrinho onde realmente falávamos nas atividades a agenda cultural uma agenda cultural trimestral muito sinceramente não sei se daqui para a frente poderemos continuar com essa agenda porque realmente a questão dos fundos e estamos fartos hoje de falar em fundos negativos a questão dos fundos vai ter que se repercutir principalmente nessa área tudo o que seja coisas supérfluas e o Estado considera supérfluo tudo aquilo seja ligado à cultura desporto recreio irá ser tudo irá ser tudo deixado um bocado mais de lado e estamos a pensar por exemplo em festas da vila nós teremos que começar a pensar nas festas da vila de outra forma ou entregando as associações aqui do nosso Conselho no sentido de serem elas a tomarem conta realmente das festas da vila ou teremos que começar a pensar em que tenha que haver realmente a Câmara Municipal intervir ou que seja ou que seja trazendo grupos folclóricos aqui da nossa região que não se tenha que pagar eu há bocadinho estava a falar em festas da vila mas é a forma de falar a vila já não é vila já é uma cidade mas as pessoas estão habituadas a falar em cidade é uma questão que também se começa a falar mesmo nas próprias redes sociais sobre a possibilidade das festas terem entradas livres ou terem entradas pagas nos últimos anos a população vituou-se a ter as festas com entradas livres o problema que se põe não é ser entradas livres é que a questão eu realmente também já verifiquei a nível de redes sociais que se está a falar nisso mas neste momento nós temos um problema que as pessoas não deram conta que é independentemente de serem festas livres ou serem a pagar a verdade é que se nós tivermos que contratar um artista qualquer logo isso não nos vai ser possível que não temos fundos para contratar um artista mesmo que depois essas entradas fossem pagas e dessem lucro o que está em causa é que nós não podemos fazê-lo nós não podemos nós neste momento por exemplo tivemos um grupo de teatro em que foi pago a entrada de 3 euros mas isto está à base da lei e nós só ultimamente é que começamos a constatar isto à base da lei nós não podemos estar a fazer isto porque nós não podemos estar a contratar coisas para o qual não temos fundos disponíveis o que significa que nós teremos pensar nas festas da vila de uma outra forma qualquer entregando por exemplo às associações e as associações aí por exemplo fazerem aquilo que muito bem entender mas de qualquer forma provavelmente as associações vão querer que a Câmara Municipal suporte financeiramente também parte da... Não a Câmara Municipal pode ajudar de outra forma pode ajudar se forem festas pagas podem ajudar a nível de por exemplo colocação de setantes e nós neste momento estamos a construir umas barraquinhas para que se possam utilizar em determinado tipo de festas podemos fazer a montagem de palcos podemos fazer a montagem de vedações tudo isso pode ser feito pelos serviços da Câmara Municipal sem ter necessidade de ter um subsídio para essas mesmas festas é uma forma diferente de fazer as festas forma que está tudo em cima está tudo em cima da agenda estamos a ver qual vai ser realmente a melhor forma outras soluções a previsão da receita da bilheteira não é suficiente não é isso que está em causa o que está em causa não é a bilheteira pode dar lucro que dê para pagar as festas o problema é que não se pode contratar antes de chegarmos às festas a situação é precisamente ao contrário Sr. Presidente já falamos hoje bastante aqui sobre esta questão dos fundos disponíveis ou indisponíveis que existem no município deixo-lhe então o microfone disponível se quiser deixar ficar alguma mensagem ao São Poderenses Embora embora a situação não seja melhor para o nosso para o nosso Conselho e para o nosso país a verdade é que temos que acima de tudo de criar uma palavra de esperança nós estamos a trabalhar para que efetivamente as coisas possam vir melhorar no nosso Conselho estamos a enviar todos os esforços no sentido de realmente tentarmos ajudar a população contem comigo contem com a equipa que me acompanha e acima de tudo contem que realmente estamos a tentar construir um futuro melhor do que aquele que encontramos onde os nossos filhos possam dentro das melhores condições poder ficar aqui na nossa terra sob pena de qualquer dia os nossos jovens emigrarem todos forma que tudo faremos para que realmente essa situação não digo invertendo mas pelo menos para que a situação não pior que aquela que ela está neste momento Muito obrigado Sr. Presidente muito obrigado bom dia e bom trabalho muito obrigado obrigado muito obrigado tchau